Olá pessoal, tudo bem? Então, como dito no primeiro vídeo que nós postamos, nós iniciamos hoje com as nossas docências compartilhadas. A gente espera que vocês gostem, a gente está fazendo o possível para trazer atividades diferenciadas e mais dinâmicas para vocês, ok? Isso aí, gente, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui tentando manter uma rotina, né? Como nós tínhamos as docências compartilhadas sempre nas nossas aulas, agora a gente está tentando manter isso também. E hoje, a atividade que vocês vão ter é uma produção textual. Só que diferente um pouquinho, porque para vocês escreverem a produção textual de vocês, vocês vão ter um roteiro com algumas perguntas. Então, vocês vão agora precisar do caderno e de um lápis ou uma caneta, que a prof. Dani vai falar as perguntas, vocês respondem no caderno as perguntas e depois, com essas respostas, vocês vão montar o texto. Claro que vocês vão precisar colocar outros elementos, além das respostas dadas, né? Para conseguir formar o texto, tá? Então, agora, prestem atenção aí nas perguntinhas que vocês vão responder. Se você fosse para uma ilha deserta e tivesse que ficar lá por muito tempo, quem você levaria? Se você fosse para uma festa e tivesse que escolher duas pessoas para levar junto, quem você levaria? Se você fosse fazer uma viagem, para qual lugar você gostaria de ir? Se você pudesse escolher entre jantar e um restaurante e tomar um banho de piscina, qual você escolheria? Então, pessoal, responderam as perguntas? Cada pergunta, ela direciona para um elemento importante da produção de texto de vocês. Então, as pessoas que vocês vão levar vão ser os personagens. O lugar onde a história de vocês vai acontecer. O fato, na última pergunta, é o que vai desenvolver na história de vocês. Então, com esses elementos e outros que vocês vão inventar, vocês vão escrever a história. Certo? Então, vou aguardar ansiosamente para ler a história de vocês depois. Se cuidem, né? Permaneçam em casa na medida do possível. Saudades! E lembrando que na sexta-feira, que é dia de entrega e retirada de materiais, vocês vão receber, junto com este vídeo, o material físico, a cópia física deste material para poder responder. Certo? Fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Beijo e até! E lei vive menos. Menos enganado, menos explorado e menos alienado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.